e fala galera seu amigo indiano voltei de novo então vídeo de hoje nós vamos falar quantos reais você precisa para viajar em Índia se você queria viajar somente duas semanas então quantos reais você precisa então eu vou dizer você para transporte comendação no hotel outro tipo também então alimentação no parceiro também então compras então total custo ou dizer você a enfim que quanto você precisa quando está viajando para dois semanas porque mais ou menos pessoa queria viajar uma semana ou dois semanas ainda por isso eu quero colher de acordo com isso então veja esse vídeo se você tem plano de viajar na Índia então é uma informação que vai ajudar você se você tem plano próximo ano também então de agora você pode aguardar o dinheiro tá vamos lá primeiro vamos falar sobre passagem áreas então passagem áreas é quanto custa ida volta tá é dois primeiro é passagem econômicas que é é três mil e quinhentos reais a cinco mil reais então você tem que buscar o promoção também algumas vezes está indo promoção você tem que ver que qual é melhor para você isso é uma então mais do que isso também é um caro também é passagem classe executiva é sete mil reais a 10 mil reais é para uma uma viagem e mais confortável então como que você quer ver você pode escolher de acordo eu falei você o um e médio uma coisa chique também tá você pode ver de acordo segundo coisa é a comandações então olha a na Índia tem hotel também então Índia também tem existe casas que se eu tenho casa então é muitos quartos tem então eu vou dizer tá você paga menos do que hotel então vou dar o seu comida você pode ficar aqui também é entre todas as coisas o que você vai conseguir no hotel é mesmo coisa vai conseguir uma casa também então isso é bem barato do que hotel porque no um lugar os mais e depende também que qual casa você está escolhendo tá então de acordo com isso você vai ver se é confortável se você está mais confortável no hotel que a somente eu não quero que pessoa indiano preparar comida para mim então você veja o hotel mas no hotel também o indiano vai preparar comida para você mas vai preparar no hotel tá então agora vou falar você recomendações que quanto o hotel vai cobrar então na índia não tem motel como que está no brasil brasil tá então primeiro é hotel econômicos hotel econômicos 100 reais a 200 reais por noite simples mas confortáveis tá hotel médio porque 200 reais 500 reais até 500 reais tá é um pouco mais de luxo confortável tá então terceiro hotel de luxo 500 reais a 1.500 reais ou mais por noite é uma experiência incrível que você você dizer nossa somente é um chique para mim viver não é só tem mas é bem caro também tá agora volta para comer eu acho que você já viu muitos vídeos rua de comida somente é muito sujo então eu quero comer comida bem higiênico as coisas mas sim existe na índia não é isso que o que eu estou vendo no internet que mesmo comida você vai conseguir muitos youtuber de brasil vem aqui então mostra essa comida de rua susa então conseguir muitos visorações então você também começa a pensar que é só isso está na índia não na índia tem hotel que está bem limpo comida então na rua mesmo também você vai ver que pessoa a deixou o loja bem bonitinho então você pode entrar lá pode comer também mas isso depende de lugar que onde você está viajando qual cidade você está viajando vamos falar sobre a alimentação que quanto você tem que pagar a comida de rua restaurante economy tá é 10 reais a 30 reais é puro reflexo delicioso mas barato que você você entra numa rua veja uma rua então veja que uma pessoa deixou com pequeno loja ou ele está andando então vendendo comida também então você pode comer lá é bem barato tá segundo restaurantes de médio porte é 30 reais a 100 reais por refresco para uma jantar mais compreensivo terceiro é restaurantes de luxo 100 reais 300 reais ao mais por refresco valores que o que eu falei você é depende de hotel de hotel eu falei você de comida de rua até um hotel chique também mas se você entra o banho chique hotel então é valores de frente tá mas eu observando que você se é uma pessoa não tem muito rico mas não imaginava muito pobre então de acordo com isso você pode considerar você que eu vou qual você tem que escolher se você você está acha que assumir bem barato você pode escolher o chique o governo fala e o último que o restaurante luxo você pode escolher então depois você pode reservar esse tipo de hotel também porque na Índia custo de vida é baixo do que uma Brasil então você vai sentir algumas vezes que é bem barato então de acordo com isso você pode planejar agora vamos ver o transporte descolar-se na Índia uma aventura e que pode ser um super econômico para você táxis risca cinco reais a quinta reais por viagem curta negócio sempre olha isso depende também sempre você tem que negociar com rickshaw que a dirigir o rickshaw porque quando ele veja você estrangeiro você parecendo como estrangeiro ele cobra você duplo valor triplo valor você faz uma dica para você se ele falou 100 reais você fala super caro você fala eu vou pagar 20 reais mas pergunta assim para uma ou dois ou três pessoas na rickshaw não escolha só aí um falou 10 um falo sem então tá vamos lá não pergunta o segundo também quanto ele está falando se ele primeiro se ele falou ou 100 reais segundo falando 70 então terceiro falando que é 50 então fala que eu vou pagar 20 reais vale né então assim você pode experimentar então pode salvar seu dinheiro se você gostou esse dica deixa o like agora tá então outro é treino voo internos 50 reais a 300 reais preferido para explorar diferentes regiões treino como que nós usa o treino ou voo se eu queria viajar do sul de norte então eu vou usar o voo ao treino então vou chegar lá marcha para interno você tem ônibus rickshaw metro também Uber também existe na Índia então pode escolher qualquer um então como que você chegou na Índia agora você passe os atividades também é importante para você que você queria ver tarde e por então a gestão queria viajar muitos lugares mas quando você chega lá você vai ver que para entrar no tajmel seu valor é diferente por exemplo você tem que pagar 10 reais então macho outra pessoa tem que pagar os cinco reais quem é indiano ou indiana o valor para estrangeiros é mais do que o local pessoa de Índia tá então isso também você tem que calcular vou dizer mais ou menos que quanto que eles cobra entradas em atrações turísticas 10 reais a 100 reais tá então isso é um valor que eles podem cobrar você você não pode dizer que eu não vou pagar isso porque eu vou ser cobrando muito não porque você tem que pagar porque é valor decidido pelo governo se você não paga ele não deixa você entrar então pensa que se é uma valor que você tem que pagar para entrar no tajmar ou não outros monumentos que você queria entrar então com isso lógico que você quer uma guia também você fala se eu quero um guia também então na guia na Índia que se você fala inglês então você vai conseguir uma guia de 50 reais até o 200 dias para um dia mas se você quer um guia para uma de português que fala português então eles cobra mais porque quem que fala o português não é muitos indianos na Índia então se você quer mim como uma guia para você você pode mandar uma mensagem para mim então eu posso dizer quanto que eu cobro mas mais ou menos na Índia que cobra o valor é de quinhentos reais até dois mil também é depende de pessoa de pessoa tá então isso é de guia que eu falei você agora chega na Índia não compra muitas coisas porque estou falando isso porque na Índia você vai conseguir muitas coisas bem barato do que o Brasil por exemplo calor brincos algumas coisas se você queria comprar na Índia vai aqui em eu dizer vem aqui com roupa também com menos roupas porque se você vem aqui com dois roupas você não tem o somalas tá não tem bastante coisas então compra roupas aqui na Índia é bem barato que você compra aqui então leva para o Brasil então uma boa dica para você que quanto que você vai gastar o dinheiro no Brasil para comprar roupas brincos calores tá então eu tenho certeza se você compra uma mala e da de Brasil até chegar o valor você vai salvar é uma dica para você então você você vem assim que veja qual coisa mais importante o remédio seu importante tá então algumas coisas que você acha é bem importante importante então na Índia você vai conseguir todas as coisas que o que você precisa então você precisa qualquer coisa é existe na Índia você pode fazer uma coisa que chega na Índia compra online também de Amazon pode fazer isso que vai dar no seu hotel você dá seu endereço de hotel então você vai conseguir tá bom então isso você pode fazer outra coisa agora eu já falei sobre compras compras e porque eu estou falando muito porque pessoa o que faz quando vem na Índia eles compra muitas coisas que eu estou viajando eu vou comprar tão eu só comprar isso isso é sobre compras outra coisa que agora vou dizer você o valor estimido que quando para duas semanas quanto o valor que você está eu tô esperando que eu não precisa agora me fala sobre olha uma viagem econômica que é próximamente o valor que você precisa o sete mil até 10 mil reais tá é um valor que de dois semanas tá 7 mil até o 10 mil reais segundo que viagem média um viagem média que 10 mil até o 20 mil reais se você quer então uma uma viagem chique então você deve ser o valor mais do que 20 mil reais agora você atendeu então agora você calcular você está no qual economia média ao luxo de acordo com isso agora você pode começar a salvar o seu valor então olha isso eu falei você a só pouco se você queria fazer uma consulta comigo antes de viajar viajar na Índia o que mais eu tenho que cuidar olha quanto que eu sei aí gastar aqui então um pouco valor se você investir para antes de viajar na Índia então faz consulta comigo eu vou dar o seu um plano que olha o que você tem que fazer o próximo onde você tem que viajar como que você viajar sozinho também com um seguro também ao ser viajando no grupo também então eu vou dar algumas dicas para você que você pode surpreender seu grupo também que sumir nossa você me falou as coisas então agora eu sou salvando mais dinheiro do que outros outros que agora você sabia que como que você tem que salvar mais dinheiro primeiro antes de viajar mas eu vou dar mais dica para você que qual onde você tem que viajar você pode pedir seu dia também eu quero viajar esse lugar porque eles não leva se é por causa de é muito longe ao muito destino tá ali não leva você mas se você faz consulta comigo então você vai saber tudo em fundo antes de viajar tá bom espero que você gostou esse vídeo então eu vou dizer boa viagem para você se está plano nesse ano o próximo ano ou no futuro então sempre seu amigo está disponível aqui são indianos moro na índia então clica nesse canal então bem-vindos para ver meus vlogs no amigo indiano que eu mostrando você lá exatamente como que parece agora depois desse vídeo busca lá amigo indiano no youtube então entra no meu canal então curtir o blog tá muito obrigado pessoal fica um deus namastê